Bom dia, meninas! Então estamos aqui descendo pra tomar café, né Lígia? Isso! Tá dormindo ainda? Todo mundo tá dormindo, minha gente. Quem tá aqui acorda, né? Acorda com sono. Aí, minha hora já desceu pra ir pra dar umas chorradinhas e a gente tá descendo pra tomar café e eu mostro lá pra vocês como é. Olha isso, olha isso! Olha aqui a nossa cozinheira! Além de pilota, é cozinheira! Meu Deus meu, muito eficiente! Uma peça esforradinha! Vamos comer! Você já é vlog, eu nem me maquiei! Então, meninas! Acabamos de chegar aqui no Outlet Lave Maiaro com uma mala! Isso é pra alocar as compras, né? Porque imaginamos assim que vai ser muita coisa! Então é isso, vamos fazer aqui um dia de compras, certo? E depois, Mayara... Mayara tá dando uma ajuda ali, vamos ver se ela vai saber. Olha aí! Menina, eu tentava ficar na Riana ainda! Mentira! Uma loja só de provocação limitada! Até a Márcia soltei! Ai, então, se eu tenho coisa aqui na pão! Cara, eu não acredito! Essa minha está na Riana, eu tenho que ser louca por ela! Olha que linda! Olha quantas, olha quantas minhas! Minha ameaça vai ficar na Riana que eu tenho que ser com ele! Minha ameaça vai ficar em Riana! 28 dólares! Ah, que linda! Minha ameaça vai ficar em Riana! Ai, que linda! Olha, que linda! Olha, esse aqui olha, olha aqui! Esse aqui também! Riana, 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 Riana... É uma melhor coleção na Riana que eu não faço, não dá uma linda! Que eu quero desviar lá... Mas não, mentiras, eu já não faço mais! Olha aqui! Ei, calma! Essa aqui é linda! Olha, esse que eu não faço, essa! Vamos ver! Olha o segmento! E aí, Melri, presenta os maridos garantidos? Não, aqui foi só um presente. Nada pra mim, né? Só um presente. Dos maridos, tô dizendo. Dos maridos, né? Ó, presente do Moricos, pra Moricos. Dá tchau pra Tênia. Tchau, meu amor, tô morrendo de saudade. Também, Mori, saudades. Beijicos. Manda um beijo pra Costinha. Beijo, Costinha, te amo, amor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos saindo aqui do prêmio Outlet. Na verdade, tudo isso aqui ainda é o prêmio Outlet, aí vamos ali na Forever 21, tá vendo esse trequinho? Olha, gente, minha unha é tão linda. Minha unha não vai focar, mas eu mostro já. É ali a Forever 21, ali na frente, e tem a Sax também, tem muita coisa legal de maquiagem. Ah, tem mesmo. E tem muita coisa de edição limitada também. Ai, meu Deus, a gente não consegue nem escutar esse nome de maquiagem. Roda, roda, roda e cai na maquiagem. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda e cai na maquiagem de novo. Foi, a gente já prometeu que não ia comprar mais de maquiagem. Ia variar as coisas, minha gente. É, a faixa de pedestre ali. Aí, a gente tá indo lá na Forever pra comprar looks, pra ir pra Disney. Compramos nossos ingressos também. Deixa eu virar pra mim que vocês estão vendo só... Não, mas vocês gostam de ver os cantos, né? Ó, aqui é o prêmio Outlet. Na verdade, tudo isso aqui é prêmio Outlet. Ali é a Forever. As Hacks tem mais algumas lojas. Chega lá e eu filme mais pra vocês. Gente, olha a situação das pessoas. Olha a situação das pessoas. Nossa, tô muito cansada. Gente, 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 gente. Muito cansada. A gente tá aqui na Gap, a Mariana tá ali vendo uns negócio, uns moletões. E a gente tá aqui esperando ela e a gente vai lá no Millennium Mall pegar a amiga nossa, Fabiana, que trabalha na MAC. E daqui vamos pra Downtown Disney. Enfim, né? Isso é isso. Então, já já é o filme pra vocês, mostrando lá como é. Beijinhos. Hey, guys! Hey! Hello! Saímos aqui da Forever, não, da Gap. Eita! Ah, minha faixa de pedestre, pelo amor de... E aí agora tamo indo... Olha, a gente fica muito bonita nessa cor, né? Nessa cor de... Quando o sol tá assim na gente, se pondo... Essa é... Olha, Dicas da Mai. Essa é a melhor iluminação pra tirar foto. É quando o sol tá se pondo, tá? E ele fica assim, de frente pra você, que fica essa cor bem bonita a pessoa. Olha só, olha que glow. Olha que glow aí de Melri também, de Ligia. Olha o glow. Olha o glow das pessoas. Aí a gente tá indo agora... Aonde? A donde? Vamos lá na Michael Corse fazer um estrago. Depois vamos pra o Millennium Mall... Não, pra o... Milenia. Milenia, né? Vamos pegar a Fabiana e ir pra Downtown Disney. Meninas, depois de um dia de compras... Já tá escuro aqui. A gente passou o dia aqui. Ligia e Maiara, ó. Já não aguentou. Já estão descalços, né? Acabou o glamour, acabou tudo. E estamos indo agora pra onde mesmo? Pro Millennium, né? Pro Millennium. Pro Millennium. A gente tá meio perdido aqui. A gente tá meio perdido aqui. Porque é tão grande que ele não sabe nem onde deixa o carro. Mas... Vamos lá. Tchau. Depois, Maiara grava mais. Depois de 50 milhões de anos perdidas, chegamos no carro. Gente, olha que céu lindo. Olha que céu lindo. Olha que céu lindo. Tá um azul. Olha que céu lindo. Só minha testa aí. E agora vamos colocar as coisitas em carro ou no carro. Olha que céu bonito. E vamos lá pro... Enfim, depois de 30 mil horas, vamos lá pro Millennia pegar a Fabiana. Pra gente passear... Cadê a chave? Pra gente passear em Downtown Disney. Animadations? Sim. Ilumina aqui pra mim achar a chave. Gente, ilumina aqui. Ilumina, ilumina, meu Deus. Achar essa chave. A chave. Ai, ai. Peraí, vamos abaixar o carro, minha gente. Oh, meu Deus. Não, mas a gente vai saber, né? É, só entrar aqui e dizer o homenzinho quanto a gente quer colocar e vai ser bem greitinho. Vou filmar o nosso inglês pra vocês. Ele tá vendendo 20 dólares só, era um port. 20 dólares, eu moro. Ok, você está aqui. Não é claro. Você tá. Muito obrigada. 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 Boa. Olha só um negócio aqui A Maria quer pedir ajuda aos universitários Minha gente, como é que abre esse negócio aqui? Eu não estou conseguindo, hein? Pera, acho que tu tem que coisar lá, não? Ah não, foi, foi Oh, meu Deus Ixi, o negócio é pesado, hein? E aí, tá girando? Não, não tá, não tá Gente, tá difícil, não tá fácil pra ninguém Não, mas não tá saindo Será que ele liberou? Ah, tá Eita, bexiga, não Era que eu ia ter falado na igreja Pronto, gente, agora deu certo Tchau 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 Acho que são 11h10. 11h10 da noite. E a gente tá andando aqui em Downtown Disney. Ai, a coisa mais linda, gente, aqui. Da outra vez que eu vim aqui, eu não vim. Amei. Super amei. Super vale a pena. Super vale a pena não, porque nem paga pra entrar, né? Então, claro que vale a pena. E é muito, muito bacana. E é isso. Encerrando o vlog por aqui, porque agora estamos indo pra o hotel. Dormir, descansar. Que amanhã é dia de parque da Disney. E vamos pro Magic Kingdom. Então é isso. Dá tchau, Melody. Tchau, meninas. Frio. Encerrando o vlog aí. Dá tchau a vocês. Ó, meninas, essa aqui é Fabiana. Natalense também, né? Natal, é verdade. Estarei aí agora, em março. É. Mora em Orlando. Trabalha na MAC. Vai estar em Natal o que mês? Agora em março. Dia 8. Estarei em Natal. Dando curso de maquiagem. Então, estão todas convidadas. Yes. Tchau. Tchau. Tchau, Lígia também. Tchau, gente. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.